Em Sabará, a queda de um muro de arrimo provocou danos em duas casas nesse domingo. Veja aí as imagens. Os destroços do muro de 20 metros de comprimento, por seis de altura, cobriram Fusca, que estava estacionada em um dos terrenos, na rua Inácio Dias, bairro Borba Gato. A queda comprometeu a casa de cima, que tem dois pavimentos, e a de baixo, onde o carro estava estacionado. As famílias tiveram que deixar os imóveis, foram abrigadas por parentes. A Defesa Civil fez só o isolamento, mas disse que deve ter que demolir o restante do muro, que não foi feito corretamente. Agora nós vamos para lá, ao vivo, para saber qual é a situação hoje nessa área do desabamento em Sabará, onde está o repórter Ilson Gomes. Boa tarde, Ilson. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos de casa. Como vocês podem ver, a situação por aqui continua a mesma, ainda há muitos destroços, com uma novidade. A Polícia Civil esteve aqui, está aqui, vai falar com a gente, veio fazer uma vistoria prévia para saber como está a situação do muro. Vou conversar agora com o coordenador da Defesa Civil de Sabará, o Tenente Marcelo Queiroz. Tenente, há risco de novos desabamentos? Esse muro pode cair a qualquer momento? Pode sim. Se a chuva persistir, que hoje é a previsão de chuva, esse muro vai descer sim. Ele vai cair sobre essa residência abaixo, comprometendo a residência de cima. Tenente, essa análise que vocês fizeram, dá conta de que esse muro foi feito da forma correta, não foi feito? O que dá para dizer? É um negativo. Dá para ver que ele foi feito totalmente irregular. E a nossa orientação aqui é para que o morador não tire essa base, essa terra que já deslizou, porque ela dá sustentação ao restante para não vir a descer. Agora, uma grande preocupação que a gente vê aqui, os moradores ainda permanecem na casa, mesmo os imóveis terem sido interditados. Como é que vocês vão agir a respeito disso, Tenente? É, eu já convenci esse morador de baixo para não permanecer, porque o mais importante é a vida, certo? Para ele não se arrepender se vier matar uma criança, ou ele mesmo vier morrer, perder tudo por causa de proteger o imóvel. Então, ele já se convenceu e disse que vai sair, isso é importante. E a nossa permanência é essa, a gente vistoriar, fiscalizar e incentivar esse pessoal a não permanecer na área de risco. Agora, outra coisa que preocupa muito é essa junção, né? Chuva e terreno muito acidentado aqui em Sabará. Outras ocorrências ao longo do fim de semana, Tenente? Muito ocorrência, está no total de 22 até agora, nessa chuva de 24 horas que nós sofremos. Essa chuva fina e constante, ela provoca muito deslizamento, ela infiltra muito fácil no terreno e as construções aqui são muito rudimentares, simples e a topografia não ajuda. Então, isso facilita o desmoronamento, que nós já temos vários, né, desmoronamento de muro, nós temos várias casas já interditadas e outras também para vir a desabar. Ok, muito obrigado pela entrevista. Bom, Laura, a situação aqui é bem complicada, ainda mais porque há ameaças de novas chuvas. Eu volto com você no estúdio.